No meio, Léo Lima, toque é bom para o Gilberto, preparou na perna esquerda, uma bomba, bola para fora! Tiro de meta que favorece o Corinthians da bomba do Gilberto, o primeiro lance perigoso do jogo. Ótimo lançamento, encontrou muito bem no lado esquerdo o Gilberto, Romário pedindo na área, cruzamento é para ele! Primeiro chegando o Batata para atirar, se a bola passasse pelo Batata o Romário estaria livre para marcar, olha a repetição do lance. Eleveu a bola que vem em cima do César Sampaio, olha o Itadeu, olha o Itadeu, entrou na área! O Altro está marcando a falta que favorece o Vasco, mais um pouquinho seria a pênalti, hein? Gol de empate. Lá vai o Romário, pé direito, Doni defendeu, a bola saiu. Para o Gilberto, prepara mais uma vez o cruzamento, está caprichando no cruzamento, toque de cabeça, bola para fora, quem mergulhou ali foi o Eli Itadeu. Aí no detalhe para você, hoje substituindo o Euler, o jovem Eli Itadeu, está querendo mostrar serviço, né? O torcedor do Corinthians chegou agora, olha o Fernando Baiano, a bola passou por Elielton, faz a defesa. O Vasco tentando insistir, conseguiu o Eli Itadeu, tem o Léo Lima pedindo dentro da área, Eli Itadeu invadiu, bateu para fora! Eli Itadeu desperdiçando uma grande oportunidade no finalzinho do primeiro tempo. Vai pedir a bola o Luciano Augusto Almeida, hein? Tem o Romário ali na entrada da grande área, Rafael encana a marcação, tentou passar, meio desajeitado, mesmo assim passou, cruzamento é bom, Romário de cabeça, no canto, bola para fora! Chegou muito perto do seu 90º gol, Romário. Olha a repetição do lance, o Rafael conseguindo passar pelo marcador, o cruzamento, Romário de cabeça, aliás o Romário tem um detalhe, já marcou 15 gols contra o Corinthians. Toque de cabeça é bom, vem o Corinthians, tem liberdade, o Edson Di, olha o toque para o Ricardinho, saiu, o Elton tocou, bola vai entrando para fora! Com o Elton saindo de dentro da área, ficou desesperado o goleiro do Vasco, e o Ricardinho tocou para fora. É, ainda deu uma bronca no Jader também. Olha o Jami, bateu cruzado, bola desviada! Gol do Vasco! Jami, com a número 5, ele bateu cruzado, um chute que parecia despretensioso, desviou no jogador do Corinthians, bateu na trave, foi no fundo do gol. Então até 47, era o chute, Doni pegou, Gilberto caminhando, deram espaço para ele e bateu para o gol.